Ding 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 Ela rebola demais Quando o DJ solta o pom, tá novinha Ela joga a bundinha pra trás Desce morena, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Desce menina, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Desce morena, isso aqui tá gostoso Mexe lourinha, rebola de novo Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Ela parece uma princesa Ela rebola demais Quando o DJ solta o pom, tá novinha Ela joga a bundinha pra trás Desce morena, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Desce menina, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce morena, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Desce menina, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Ela parece uma princesa Ela parece uma princesa Ela rebola demais Ela parece uma princesa, ela rebola demais Quando o DJ solta o pom, tá novinha Ela joga a bundinha pra trás Desce morena, ela vai Desce morena, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Desce menina, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Desce morena, isso aqui tá gostoso Mexe lourinha, rebola de novo Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Ela parece uma princesa, ela rebola demais Quando o DJ solta o pom, tá novinha Ela joga a bundinha pra trás Desce morena, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Desce menina, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce morena, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo Desce menina, rebola Isso aqui tá maneiro, isso aqui tá gostoso Desce menina, rebola de novo 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 Obrigado.